Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância te ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e enfim E o meu amor é imenso então Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e enfim E o meu amor é imenso então Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou o céu, enfim E o meu amor é imensidão É imensidão Que delícia, delícia Quero mandar um abraço especial Pra todo mundo que tá assistindo novamente aí em casa Um beijo pra vocês, gente Sheila Marques, já que a Carol e o Vinícius falaram também Do YouTube e das redes sociais Eu também quero convidar todos vocês pra seguir o meu canal no YouTube Sheila Marques E no meu Instagram Sheila Marques 7 Com Y2L e Marques é o que há É difícil me encontrar, mas não é tão difícil assim não, viu gente Vamos mais de música Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Teu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Cararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Os meus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão maratinados Não me querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Quero ver, que era era geral E aí? Sarará crioulo Garota de casa Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Na palma da mão, galera Eu quero sentir a energia positiva de vocês Aí do outro lado da telinha E esse é o momento Que a cantora Que a cantora dá uma pausa Pra sentir a galera cantando comigo Eu vou imaginar Que aqui Tá cheio de gente E eu quero Só a presença de vocês Cantando junto comigo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Subiu Sarará crioulo Ei, Nertinha Você está com Sheila Marques Ao filme Vou fazer uma voz bonita pra foto Ui! Que delícia! Já estava sentindo falta dessa energia, viu? Ai, meu Deus Que delícia Que maravilha Quero mandar um beijo Pro meu amigo Wesley Meu irmão Que está aqui hoje Especialmente ele me trouxe E está filmando tudo Pra mandar pra minha mãe Beijo Você sabe o tanto Que você mora no meu coração E essa também Eu quero que todo mundo canta Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Ei! Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá no acilado A cada um por si Você por mim Mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor E o refrão comigo! Uh, eu quero você como eu quero 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 Ai gente, só Deus sabe o quanto eu quero voltar para os palcos O quanto eu quero poder fazer aquilo que eu amo O quanto eu quero estar numa aglomeração E o quanto eu quero que essa pandemia vá embora logo Vamos dar de música! Olha o que amor me faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor me faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boa Fiquei tão boa Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que amor me faz Te deixa sem saber como agir Oh Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Oh Olha o que amor me faz Fiquei tão boa Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor em mim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Gente, cadê a Carol e o Vinícius? Ah, e antes de eu chamar os dois Também quero mandar um beijo Pro tecladista Daniel Que não pôde estar aqui hoje Mas da outra live Foi com ele que eu mandei O meu repertório Ele foi o maior carinho comigo Um beijo pra você, viu Daniel? Cadê o Vinícius? Ô Vinícius Eu não tô indo embora não Vou cantar mais, viu gente? Mas eu queria te agradecer Pela oportunidade de Novamente me chamar aqui Pra participar da live Né? O prazer é meu E a Carol também Muito obrigada Viu gata? É um prazer Tô dividindo um palco com vocês O prazer é nosso O prazer é todo meu Arrebenta, eu tô assistindo vocês Bora Daqui a pouco